O que conforto você teria se o nome de Deus fosse o Deus fraco ou Deus frágil? Qual seria o efeito de um nome como esse para sua fé e confiança nele, se Deus se apresentasse de fato dessa maneira? Ao mesmo tempo, como o nome El Shaddai te conforta? Comenta aí, eu estou curioso para ler o seu comentário. O Pentateuco se refere a El Shaddai como Deus de Abraão, ou seja, Yavé ou Javé, ou até mesmo a expressão utilizada pelos hebreus para designar o Deus Todo-Poderoso, cujo nome é impronunciável, como escrito em hebraico, Y-H-W-H. O tema do nosso guia de estudos da Palavra de Deus hoje, segunda-feira, é El Shaddai. Vem comigo! O texto bíblico do estudo de hoje diz o seguinte, Quando Abraão atingiu a idade de 99 anos, o Senhor apareceu a ele e disse, Eu sou o Deus Todo-Poderoso, ande na minha presença e seja perfeito. Gênesis, capítulo 17, verso 1. Após 13 anos de silêncio, Abraão deve ter ficado muito animado com este encontro com Deus. El Shaddai é um dos nomes em hebraico para Deus, que significa Deus Todo-Poderoso. A designação El Shaddai é apenas um dos nomes que menciona o poder de Deus, sendo mais abrangente que Elohim, que indica o poder de Deus enquanto Criador. El Shaddai indica um poder de forma mais geral, se referindo que não há impossíveis para Deus. Na Bíblia, Deus tem vários nomes que explicam quem Ele é e o que Ele faz. A primeira vez que o nome El Shaddai aparece na Bíblia é em Gênesis 17, versos 1 e 2, quando Deus apareceu a Abraão e fez uma aliança com ele, quando ele mudou o nome de Abraão para Abraão. Deus prometeu dar a Abraão muitos descendentes através de sua esposa Sara, apesar de serem idosos e estabeleceu uma aliança com a família de Abraão. Deus mostrou a Abraão que ele é o Todo-Poderoso, ao lhe dar um filho em sua velhice, muito depois de acabar o tempo, quando sua esposa não podia mais ter filhos. Assim, Abraão e seus descendentes passaram a chamar Deus de El Shaddai. Muitas vezes eu e você podemos enfrentar o dilema com o problema de Deus ser Todo-Poderoso, bom e justo, mas permitir o sofrimento até de pessoas inocentes. Meu Deus do céu! Quantas vezes eu já enfrentei esse dilema? Embora possamos reconhecer que Deus tem poder e autoridade e não faz o mal, por causa de nossa natureza limitada, não compreendemos por que Deus permite o sofrimento injusto. Claro, evidentemente, que isso é uma consequência direta do pecado. Quando Abraão completou 99 anos de idade, Deus lhe apareceu e disse, Eu sou El Shaddai. Assim como Deus apareceu a Abraão e mostrou que ele é mesmo o Deus Todo-Poderoso, que cumpre o que promete, eu e você, no dia de hoje, deveríamos buscar as riquezas inesgotáveis desse Deus. Porque o desejo de El Shaddai é conceder as suas bênçãos para todos aqueles que o buscam com fé e obediência, assim como Abraão. Tenha um dia abençoado na presença do grande El Shaddai. Vamos orar? Nosso bondoso Deus, nós queremos ter a mesma fé que Abraão teve, mas nós também queremos, Senhor, te obedecer como Abraão te obedeceu. Que as promessas, Senhor, que um dia se cumpriram na vida de Abraão e seus descendentes, possam também se cumprir na nossa. Nos dê um dia abençoado na Tua presença e na Tua companhia. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Fica com Deus. Fique na paz. Maranata!